O que é o Renato Cury? Ricardo, parabéns à TV Guarulhos, sempre cobrindo os grandes eventos do Brasil e da cidade de São Paulo A gente está compensando quase 167 anos e a gente vai eleger a multa de São Paulo e as princesas Que já estão aqui se preparando aqui no camarim junto com a coreografia de Igor Batieta Olha Igor, vem aqui, acompanha o Igor também, eu vejo lá no Face, você está gravando também lá em Peruíbe, não é verdade? Verdade Está vendo como eu sei? Os caras acham que eu não sei, mas eu sei Jornal 1, um grande abraço para todos vocês e dizer para vocês, rapaz, mais uma vez eu falo Não existe igual o Sport Motors nessa dificuldade que nós estamos vivendo e vai sair hoje a Musa São Paulo As meninas estão lindas Eu vou mostrar até aproveitando, Lucas, eu vou mostrar aí as meninas todas aqui Eu quero agradecer também ao Enio que deu um apoio para a gente O Enio, vem aqui, o Enio, eu agradeço você aqui Meu amigo Enio Fala Ricardo, é um prazer falar com a TV, Jornal 1, né? Jornal 1 e TV Guarulhos E TV Guarulhos, nossa grande Guarulhos, segundo maior município do Brasil É uma alegria estar aqui hoje com grandes profissionais como Renato e Igor Parabenizando São Paulo mais uma vez por 467 anos Com as mulheres mais bonitas do Brasil, vai ser mais um grande sucesso Eu agradeço, só tenho que agradecer a Renato Porque todo concurso que eu venho, né? Cobrei, muito legal Você sempre está cobrando, inclusive, lembrando, cada menina, cada candidato aqui hoje Vai representar um bairro de São Paulo Ah, legal Sabe que São Paulo é uma cidade que acolhe a todo mundo, né? Sim Eu sou paulistano, você é paulistano ou você é paulista? Sou paulistano Eu nasci lá no bairro do aeroporto Peraí, para saber, se você não sabe paulista é no interior Ou paulistano é na capital É, então é só paulistano Muitas aqui devem ser paulistano, eu não sei Nasci no outro estado, mas mora aqui Quem é da zona norte? Quem é da zona norte aí? Quem é da zona norte? Zona sul Tá aí Zona leste Ah, legal Zona oeste Litoral também Ah, litoral, pode falar Litoral e também tem parentes que moram aqui no bairro de São Paulo Que as representam, olha lá, olha a camiseta Pode mostrar a camiseta, legal isso daqui, ó Legal, entendeu? Então, São Paulo está de parabéns Porque o Brasil e a cidade de São Paulo Tem as mulheres mais lindas Porque é a mistura de raça, né, Enio? Essa mistura de raça Nós temos negras, mulatas Sim Então o Brasil está de parabéns Porque todos os concursos de Miss Universo O Brasil sempre está lá Na final Porque as mulheres mais lindas do mundo Estão no Brasil Eu tenho que falar também São Paulo dos mil povos Tem que falar que é o trabalho Você sabe, né? Pro doutor Rei, o doutor Hollywood, né? O doutor Hollywood Da cirurgia Eu vou trazer ele aqui para ser jurado Eu vou trazer ele E para ver a beleza prática Dessas mulheres maravilhosas Ah, elas não precisam Quem precisa é eu e você Então Cirurgia Elas não precisam Elas são bonitas Agora se você quiser falar com elas Pode ficar à vontade Eu vou falar com uma delas aqui Então eu vou falar com a primeira Que está aqui Emocionado fazer parte desse grande concurso Porque é um concurso Que eu acompanho há anos Do Renato Curro Já fiz grandes eventos São Paulo Fashion Week Teleton É tanto evento, né? A gente até esquece Mas é muita coisa Eu já fiz até da Gisele Bich Quando foi com a Demi Moore Quando estava o São Paulo Fashion Week Mas eu gosto dos eventos Do Renato Curro É um desfile legal Meninas bonitas É uma coisa mais light Eu gosto disso Está emocionada? Estou muito É um prazer Está emocionada Você também? Também Vamos falar o nome de cada uma Porque aí eu pego lá Não li O que fala? Victoria Pietra Nicole Canara Camila Helena Marcel András Jéssica Silva O nome de cada um Para essa aqui Nem está prestando atenção Camires Joyce Adriana Amanda Viana Jennifer Rodrigues Gabriela Martins Letícia Profaria Rebeca Dia Daiane Ferreira Miriam Toledo Vamos falar Mas tem que falar mais uma Aqui que ela não vai escapar Fala seu nome Cauane Cristina Essas são as candidatas aqui Mais duas que chegaram Fala seu nome Meu nome é Jennifer Meu é Jéssica Rodrigues Então, muito legal Estão todas as candidatas aqui Eu suponho que já chegaram todos Se vão chegar mais Vamos mostrar os bastidores Vamos mostrar o evento E as vencedoras Que nem todo ano Tomate a ser Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Ricardo Marulhos, Jornal 1, TV Guarulhos, ativamos o concurso na Renata, o concurso de São Paulo, fala como foi esse pedido. O concurso foi bacana, foi legal, quero agradecer a sua cobertura, Ricardo, Jornal 1, TV Guarulhos, também o começo é muito maravilhoso, onde a gente ia beijando uma muda, só foi a Suas Princesas, por tantos anos. Só tenho que agradecer quem foi a vencedora aqui. Essa aqui foi a Suas Princesas. Ó, parabéns, você foi para o lugar? Olha, meu governo, simpatia. Simpatia? O que seu nome? Ai, sim, ai, sim. Eu saí em quarto lugar, saí como usa da Princesa de São Paulo, mas estou muito feliz. O seu nome em que lugar? Em terceiro lugar, meu nome é Caô e Cristina. Você? Meu nome é Victoria Pietra, eu sou a segunda Princesa de São Paulo. Eu preciso da campeã aqui para falar, estamos gravando aqui, ó, vamos mostrar para terminar, você foi a Princesa. Você foi a primeira Princesa. Qual seu nome? Meu nome é Caô e Cristina. Muito feliz. Estou muito feliz, estou muito emocionada, estou sempre saída, mas é uma honra da Princesa. E agora, ó, precisamos da campeã que estamos gravando para a TV aqui no segundo, então, TV Guarulhos, é na honra, Caio do Mar. Você é a grande campeã. Qual a sua emoção de ser a Miss São Paulo, Musa São Paulo? A minha maior emoção em ser a Musa São Paulo é que eu me preparei hoje para estar aqui e estar levando esse título hoje, onde irá complementar na minha carreira como modelo. Para o São Paulo, para o pessoal também, suas redes sociais, para o pessoal. Meu nome é Jennifer Rodrigues, tenho 23 anos, moro em Ribeirão Pires, ABC, a minha rede social é arroba model, underline Jennifer Rodrigues, através de lá eu consigo contatos de trabalho, negócio, tudo que envolve mídia. A gente fez a reportagem, mostrou todo esse título, vai estar no Jornal 1, no site, na TV, no YouTube, vão acompanhar lá, Ricardo Marujo, parabéns. Acompanha lá, gente, obrigada. É isso aí, vamos acompanhar, valeu, Ricardo Marujo, Jornal 1, TV Guarulhos, valeu.